E aí, coisas lindas do meu coração, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bora pra mais um vídeo aqui. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando aqui. Eu fiz uma recomendação pro Negão. Falei, Negão, quando você chegar amanhã, que você for capinar, ele já mexeu ali, ó. Você não arranca o meu pé de pau preto. Porque eu estimo muito ele e eu plantei ele com muito carinho. Aí, o que que acontece? A pessoa vai lembrar do meu pé de pau preto quando ele já vai chegando aqui lá, ó. Cortou e plantou de novo. Duvido muito que vá pegar, né? Mas aí, esse pé de pau preto é 50 reais. É 50 reais esse pé de pau preto. E eu não ia nem dizer pra ele. Tá bem aqui, ó. Deixa ele arrumar o pé de pau preto pra mim. Ele vai plantar no mesmo lugar. E que pegue não pra ele ver. O pau preto. Detonou o pé de pau preto. Aí eu vou cuidar de trabalhar porque ele já tá com a vida dele e ganha aqui. Ele disse que o dinheiro é macho porque ele não acaba o serviço. Não é isso? Aí reclamando, hein? O pau preto dele tá escondido dentro do matagal. Como é que eu ia enxergar um pau preto? Cortou o meu pé de planta. O cúmulo. Mas vai ser caro esse pé de pau preto. Então é isso, gente. Deixo muito joinha. O sol tá quente, gente. A imagem aqui é linda no sol, né? Vou tomar meu banho. Tem uns tênis ali secando. O negão tá lá capinando. E é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau e obrigada.